Eu espero que não seja de morte, ele foi esfolado, ganhou... É, aí é complicadíssimo, mano, porque veja bem, nesse momento do jogo, o Gold tá empatado, o Gold tá empatado e a gente tá com dois Drake, alma do oceano, olha aqui. O jogo tá com o mesmo Gold, a gente tem dois Drake e alma do oceano vindo, mano. Se pega essa alma do oceano, tá ligado? Porra, mano. Porra, perder esse jogo aqui também foi...